Doutor Eduardo, situação do lateral argentino Raul Lozano. Bom dia, bom dia a todos. Ficou uma dúvida aí, né, a respeito do atleta, e o DM vai se pronunciar a respeito disso. O que que acontece? Esse ano nós mudamos o nosso protocolo de atuação, principalmente relacionado a esses novos atletas, né, os atletas que estão chegando no clube agora, além dos exames normais, os cardiológicos, os testes físicos que são realizados de praxe, nós incrementamos alguns exames de imagem, das articulações que têm uma maior probabilidade de lesões, elas são realizadas, esses exames de imagem, que são uma avaliação bem mais profunda. E no atleta, a gente constatou aí uma alteração no joelho, que nem ele sabia, nem o clube que estava. Nós comunicamos à diretoria, né, comunicamos ao atleta, ao seu dirigente, e foi acertado por bem que ele retornasse, a Argentina, ao seu clube de origem, para fazer o devido tratamento, né, e assim, tirando riscos do atleta, né, e qualquer desconforto aí para o Goiás, para todos do futebol. É basicamente isso.